e aí galera hoje eu vou ensinar para vocês aqui a fazer a manutenção do shimano fx 1000 vocês vão precisar de graxa né óleo sintético uma chave 12mm e uma chave philips e o limpa contato o limpa contato de procedência o contato que tem uma qualidade boa porque temos mais baratinhos aí que não funcionam bem isso é que eu tenho me dado bastante bem tá limpando muito então não muito deixando a peça bem seca aí galera antes de vocês iniciarem a manutenção dele antes de tirar aqui embaixo vocês deixam o carretel o mais baixo possível aqui que vai facilitar na hora de arrancar a coroa deixou aqui acabou aí tira vou botando as peças aqui mais ou menos em ordem retirar esse parafusinho aqui philips aqui a trava para rosca não afrouxar pronto pronto ah outro bisu eu não gosto de desmontar o anti reverso então para não sair essa 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 bucha aqui do rolamento eu rosquei novamente essa porquinha aqui que isso impede de sair desmanchar tudo e sair tudo se espalhar tudo e eu deixo assim e pronto eu gosto de põe ordem os parafusos eu coloco aqui tipo fazendo um triângulo zin que e que me demonstre onde tava cada parafuso se bem que no fx eu acho que são os três iguais e mais melhor evitar né não tá nem tão sujo olha aí galera só tá meio meio escurinho mas não tá imundo não eu tenho sempre feito manutenção então não dá tempo de ficar tão imundo não então eu vou botar um óleozinho sintético aqui uma gotinha só precisa mais que isso não e se tivesse sujo eu teria que retirar isso aqui jogar limpa contato mas como não está é só a preventiva e para mostrar para vocês também como é que desmonta aqui ó isso aqui ó isso aqui é a coroa vocês tem que deixar o o carretel mais para baixo possível e para tirar a coroa ia estar nessa posição que essa peça entendeu aí teria mais espaço para eu fazer isso aqui tá vendo vou retirar essa graxa aqui vou tirar o excesso aqui com papel toalha mesmo pronto tirei o excesso olha isso galera não liga não que isso aqui evapora se eu tivesse limpado com uma escovinha de dente ficaria até mais rápido para limpar isso aqui ó ó soprou olha aí olha o lado positivo do limpa contato só para ele seca e tirar esse parafusinho aqui ó esse aqui com esse aqui vocês tem que tomar muito cuidado porque se perder esse parafuso aqui vocês vão arrumar um problemão ele é chatinho ele fica bem lisinho aqui então com esse aqui todo cuidado é pouco deixa eu tirar esse eixo aqui retirou o eixo retiro o pino central aqui esse eixo e prende novamente esse parafuso aqui no local e prende aqui no eixo ó entendeu ó ele preso aqui vai ficar muito mais difícil perder agora vamos com a limpeza do restante do material das peças né vou tirar o excesso com o auxílio aqui de um palito de dente papel toalha depois é só arrematar com o limpa contato olha como é que estão as peças ainda olha aí olha aí arrancar essa igrenaje aqui o fx ele não tem um rolamento ali a coroa não é apoiada por rolamento é apoiada por bucha olha aqui mais para frente eu vou ver se eu arranjo um rolamento um rolamento para substituir olha aí galera olha aí galera olha o nível da limpeza que o limpa contato deixa olha aí vamos agora tirar o excesso daqui e para essa igrenaje aqui e 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 dá um tempinho para limpa contato evaporar e para começar a lubrificar e e no esrolamento vocês usam e e o óleo sintético e e e nas engrenagens a graxa e e e a pessoal vou falar também e e e e e perder a força do arco né eu resolvi isso com colocando um calçozinho na mola do arco dele e 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 ele não tinha essa pressão ele parava aqui assim ó e não fazia esse movimento aqui ó e 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 ele tá com pressão o tempo todo vou tirar aqui só para mostrar para vocês o que eu fiz eu coloquei um calçozinho é só colocar um calço é simples e esse calço eu fiz com parafuso olha aqui galera e e e e e e esse é o calçozinho que eu coloquei na mola para aumentar a tensão aqui da mola do arco só coloquei esse calçozinho aqui esses dois esse prateadinho aqui e esse douradinho aqui foi tipo um ajuste fino e e e e e e e e e o problema de de não fechar de enrolar errado e 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 dava cabeleira e perdi a linha e 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 r e e c Fazer muita bacia assim Aí concentrava muito aqui a linha E aqui pouco Aí depois que eu fiz isso Ficou assim Eu nunca mais tive problema não Com arremesso Nem com nada Tá sempre enrolando assim Melhorzinho Não tá perfeito Igual o Siena Mas Tá bem melhor Aí já deu o tempo de secar Agora lembra da bucha A bucha tem duas partes aqui Ele tem um ajuste aqui Vocês tem que acertar aqui Senão na hora de colocar cor ele nem entra Aí galera Vocês podem até virar aqui E com o cílio de um palito de dente E girando a buchinha Até ela se acertar Até ela cair no nichozinho dela aqui Entendeu? É chatinho mas Mas acerto Só ter paciência Olha lá Encaixou Fica assim Vem para o lixo Eu costumo passar o eixo aqui Algumas vezes Só para Tirar bem A Braxa velha Passa aqui também Que aqui Passa a bucha Como vocês sabem Puxa Tem mais Atrito Do que Enrolamento Cuidado com Essa roelinha aqui também Esqueci de falar com vocês Pronto Essa aqui Passa só nos dentes Já é o suficiente Passa um pouquinho aqui também Porque fica ali no corpo do molinete Na parte de plástico E aqui o que vai fazer a lubrificação desse pininho A gente vai lubrificar essa pecinha aqui Passa a graxa no lixo Passa a graxa aqui também Nesse Nixo aqui Aí galera Tudo lubrificadinho já Agora vocês vão acertar Essa bolinha aqui Nessa guia Acertou aqui Põe esse eixozinho aqui Aqui ó Essa pontinha aqui Que é um pouquinho Menor Mais fina Vai primeiro aqui ó Aí vocês acertam aqui Passa Por essa pecinha aqui Ela vai atravessar E vai entrar Aqui Ó Tá vendo aqui Ela vai atravessar aqui ó Deixa assim Não põe o eixo ainda Porque Vai facilitar Na hora de botar a coroa Vocês vem com a coroa E coloca a coroa Pronto Coroa encaixada Agora Vem com o eixo Devidamente lubrificado E passa Tem que acertar aqui ó Ó Ó Passando ali No buraquinho Ó Alinhou o negocinho Aqui do parafuso Aqui ó Agora vem com aquele Parafusinho Cuidado para não colocar Engembrado Se ele não entrar com facilidade Não force Entrou Entrou Ele entra bem Bastante fácil Não precisa apertar muito Encostou Deu mais um pouquinho De volta ali Já era Pronto aí Vamos fechar Essa parte aqui Já está lubrificado Com óleo sintético A gente fecha aqui Pronto Tudo certinho Agora vem com os parafusinhos Aqui naquela ordem Que eu mostrei Para vocês Pronto galera Aqui ó Aqui é interessante Prestar atenção Para não apertar muito Que isso aqui É rosca em plástico Se você apertar muito Vai espanar Entendeu Então não precisa De ignorância Na hora de apertar não Está aí Fechadinho Para botar Passar um Um papelzinho aqui Para tirar os excessos Esse aqui é um antirreverso Isso aqui eu não costumo Futucar não Raramente eu futuco nisso Isso aqui eu só costumo Dar lubrificação mesmo Uma gotinha em cada extremidade É o suficiente O interessante do óleo sintético É que ele não Não dilui a graxa Então se ele cair lá Para dentro das engrenagens Ele não vai Atrapalhar Vamos aqui No acabamentozinho Aqui dele Cabeçote 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 Agora vem com essa rosquinha Ela tem uma parte Chatinha Lisinha E uma parte onduladinha Não sei se dá para ver Olha Está vendo Essa parte aqui Fica para cima Vocês começam Coloquem com a mão Para depois Vem com a chave Só no ajuste Colocou Apertou com o dedo Mesmo Vem com a chave 12 Também não precisa Aperta forte Aperta só o suficiente Aqui o parafusinho Para travar Por isso que não precisa Aperta forte Tão forte Porque esse parafusinho Aqui vai fazer A trava da rosca Ou seja Ela não vai afrouxar Colocou Colocou aqui Aperta de leve Pronto Está aí O parafusinho Faz o papel de trava Da porca Um pouquinho De graxa Agora vamos testar Macio De reverso Funcionou Perfeitamente Pronto Agora é só detalhe Agora volta com Com essas pecinhas Aqui Ai gente Aqui O que eu botei Foi isso aqui A mais Vendo Essa roelinha Bem fininha Aqui Agora dá Um arremate Com Papel Toalha Ou pano Se vocês preferirem Até o Freio É isso aí Galera Finalizado Limpim Pronto Para a próxima Quem gostou Deixa o like Comenta Qualquer dúvida Pode Perguntar Nos comentários E Vou responder Com o maior prazer Valeu galera Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau